Eu ia dizendo que ingresso de show hoje em dia não é nada barato e ainda tem gente que fica no prejuízo por conta de golpistas. Pois é, tem que tomar muito cuidado com os ingressos falsos. Eles são oferecidos na internet e são muito parecidos com aqueles verdadeiros. Fãs alucinados fazem filas quilométricas para comprar ingressos dos ídolos. Um exemplo disso se vê numa multidão apaixonada pela banda rebelde ou RBD. O show acontece só em novembro em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas não apenas em eventos disputados e esperados como este, vale o alerta para não cair no golpe do ingresso falso. Em Goiás, tem uma agenda intensa de apresentações de artistas famosos em 2023. O Cláudio, que é gerente de atendimento ao cliente de uma empresa de venda de ingressos online, com mais de 10 anos no mercado, explica uma fraude frequente. Normalmente eles atuam na internet, criando sites com letras diferentes, próximas do que é o nome da empresa, oferecendo um camarote com visita a camarim, com fotos específicas. E aqui o cliente acaba pagando, faz a transferência via Pix, que normalmente a gente não faz isso dentro do site. Uma transferência direta em conta e em conta de terceiros, muitas vezes. Por isso, a empresa está sempre fazendo monitoramento de páginas falsas e outros controles. Mas a quantidade de estelionatários que tentam copiar sites idôneos não para de crescer. A gente faz boletim de ocorrência, a gente tem equipes especializadas internas nossas, que buscam o tempo inteiro, que a gente tenta tirar do ar essas páginas. Mas sempre tem criminoso que altera o site, a gente tira um site do ar e ele entra com o outro. A Aline é gerente do Serasa e explica o que é preciso observar antes de comprar um ingresso online. A melhor maneira de se prevenir contra o golpe do ingresso falso é adquirindo pelas lojas oficiais. Mas se os ingressos se esgotarem e você quiser, de fato, tentar adquirir por um site de revenda, é importante se certificar de que se trata de um site seguro. E como eu confirmo isso? Então, validando-se na barra do endereço do site, ele começa com HTTPS e se tem também um cadeadinho de indicação de site seguro. Um outro golpe que tem feito várias vítimas acontece através das redes sociais. Um fã entra, por exemplo, na página de um show, vê ali nos comentários das postagens alguém oferecendo um ingresso mais barato, alegando que não poderá comparecer. Esse fã acaba sendo induzido a fazer a compra. Geralmente, o pagamento é feito via Pix e tem a garantia de receber os ingressos em casa. O que realmente acontece, só que os ingressos são falsos e ele geralmente só descobre isso quando chega na bilheteria do evento. Se porventura você for arriscar comprar o ingresso de um terceiro, então de uma pessoa que está revendendo na rede social, etc. O indicativo de possível golpe é quando pratica um preço abaixo do valor oficial do site. Se você for adquirir, duas dicas principais, verifique os elementos visuais, então o tipo de letra, os elementos gráficos daquele ingresso que está sendo passado a você, se eles estão no padrão oficial. E a principal recomendação é que você peça para quem está revendendo aquele ingresso fazer a transferência oficial pelo aplicativo. E a principal recomendação é que você pode fazer a transferência oficial pelo aplicativo.